E aí galera, prazer, meu nome é Erika de Curso, eu adoro Pink Fight, tenho 19 anos, tô lutando aí pela segunda vez do Pink Fight 2, já eu tenho um, tô lutando hoje de novo, tô aí, vamos lá, vamos lutar, vamos ver o que vai dar. Eu tenho já 4 lutas, 4 vitórias, graças a Deus, sou da equipe, gato-team, saí de team, iguai bota, saindo pro maitai e jiu-jitsu, e agora eu não vou lutar, agora o que vai dar, a minha expectativa é ganhar, lógico, acho que todas as meninas que lutam, lutam, não acham que querem isso, mas é isso aí, vou ver o que vai dar, tô preparada, se ela quiser em cima, a gente vai trocar em cima, se ela quiser embaixo, a gente vai pra baixo. Erika, boa sorte, muito obrigado. Obrigado.